E aí pessoal, vou mostrar a vocês como pegar o troféu rodeio zumbi, que é bem simples, é só a gente jogar uma granada e acertar 4 zumbis ao mesmo tempo, aí é só seguir o vídeo aí. Então é isso pessoal, deixa o like aí e segue o canal. Falou!